Porque o André, ele tem uma síndrome que nem todo mundo conhece, eu acho que é legal a gente falar bastante sobre ela aqui também, até pra você que tá acompanhando, porque além de ser piloto, de mandar muito, de ser multicampeão, assim como eu falei lá no início, o André convive com uma síndrome que é a Síndrome de Touré. Deixa eu ouvir falar, não ouvir falar, vamos falar sobre isso. Vamos entender e aprender um pouco, pra quem não conhece, o que é a Síndrome de Touré. Andrezinho, explica pra gente o que é a Síndrome de Touré. Bom, gente, é muito bacana falar sobre isso, né? Ultimamente a Touré tem sido muito falada aqui no Brasil, muito mais divulgada do que era na época quando ela surgiu na minha vida, quase 40 anos atrás. Síndrome de Touré nada mais é do que espasmos involuntários que o portador tem pelo corpo e pela voz. Então, assim, são como tiques nervosos, né? Então, são espasmos no rosto, na cabeça, pelo corpo. Tem também a fase dos tiques vocálicos, né? Que é quando o portador solta gritos, tá conversando, falando. Você pegou minha fase muito assim, Max, lá no passado, né? Que eu não conseguia conversar com vocês sem soltar gritos, fazer muitos barulhos. E tem a fase mais crítica da Touré, que é a coproalia. O que é a coproalia? A coproalia é o hábito do portador, quando tá no meio de uma conversa, falar a palavra obscena do nada. Então, eu posso estar conversando com vocês aqui e falar um palavrão. Falar um palavrão do nada. Tipo, o Max, eu xingo você, você acha que eu tô te xingando? E não é. A pessoa, ela solta sem controle. Ela não tem controle sobre isso. Ela não percebe que ela tá soltando essas palavras. Então, essa, esse é o, é o, como eu posso dizer, a fase da Touré mais constrangedora. Eu, graças a Deus, não cheguei nessa fase. Mas a minha síndrome, ela foi muito intensa, né? Então, na fase ali da adolescência, principalmente dos 10, 12 anos até meus 24, 25, 26, a minha síndrome, ela era muito, muito intensa. Então, eu sofria com qualidade de vida, porque, obviamente, isso me incomodava muito. Tinha muitos espasmos. Só que, de uma forma, de uma certa forma surpreendente, dentro do carro de corridas, ela praticamente sumia. Por quê? Não sei, nem médico explica. Você dava muito rápido, ela não chegava em você. É, talvez, talvez a minha velocidade fosse mais rápida que a dela. Então, assim, eu sofria com isso, mas dentro do carro de corrida, eu não tinha os espasmos. Então, minha síndrome melhorava 95% dentro do carro. Meu pai percebeu isso muito cedo. Ele percebeu que qualquer atividade minha concentrado, eu melhorava. Então, a nível de concentração, a síndrome, ela praticamente desaparece. Que interessante. Qualquer coisa. Quando eu fazia um desenho, parava. E quando, assim, André, mas quando você descobriu, assim, quando é que começou a aparecer? Existe um start? Tem alguma coisa que precisa acontecer pra que o corpo... Agora eu vou, né, vou começar a aparecer alguma coisa? Não, Kalinka. Não existe um momento. A síndrome, o normal, ela aparecia entre os 3 e os 9 anos da criança. Então, você apareceu com quantos anos? O meu apareceu quando eu tinha 5 anos de idade. Eu comecei com pequenos saltos. Eu dava pulos. Andava na rua, dava pulos, saltava. Não ia ser assaltado nada, né? Meus pais foram percebendo isso. E ela foi se acentuando com o passar da idade. Começaram a vir outros tiques. Comecei a tremer a cabeça, a gesticular o rosto, braço, estender braço. Eu comecei a ter vários espasmos motores. E isso me atingiu muito, principalmente na época escolar, né? Na fase de escola, de colégio. É aquela fase da atiração de sarro da molecada. Então, veio o bullying. Então, isso é... Na época, nem se chamava de bullying, né? Hoje é bullying. Na época, não era. E a gente nem sabia, nem falava sobre isso, né? Então, eu passei em empenho dos muito difíceis. Que a gente teve que tomar algumas atitudes. Meu pai, minha mãe, principalmente, em relação a essa época escolar. Pra que eu tivesse um pouco de paz, entendeu? Então, teve uma época que, na minha adolescência, que eu me deprimia. Que eu chegava em casa. Eu sempre adorei praticar esportes, né? Jogava bola, tudo. E fazia um monte de coisa bacana. Eu chegava em casa, depois da escola, almoçava. Eu estudava de manhã, almoçava. Me trancava no meu quarto. Ficava jogando videogame o dia inteiro. Estudando, jogando videogame. Não fazia mais nada. Não queria ter outro contato. Eu não queria ter contato social. Vamos passar pro Andrezão? Vamos. Vamos, André. Quando esses espasmos começaram a aparecer no Andrezinho, e você percebeu, talvez, em algum momento, que aquilo lá era um pouco mais do que um tique. O que vocês imaginavam? Até porque eu imagino que, naquela época, vocês nunca tinham ouvido falar sobre a síndrome de Torrey. É verdade, Max. Não só nós, né? Não tínhamos ouvido falar do comum. Ele passou por uma centena de médicos. Não vou dizer centena, mas uma dezena de médicos ele passou. E ninguém sabe explicar pra gente qual era o motivo. E eu, pela minha ignorância, eu dava bronca nele. Eu achava que era um tique. Aí, uma hora, ele tava mexendo o ombro. Dali, eu falava, para com isso, Andrezinho. Aí, ele parava com isso. Aí, dali a pouco, começava a piscar o olho. Eu falava, pô, você para com um e começa com o outro, não sei o quê. Porque ninguém falava o que ele tinha. É não saber, né, André? Não, é pura ignorância mesmo. Isso aí durou quanto tempo até essa fase de falar, poxa, talvez seja uma coisa a mais do que um tique. Ou talvez não seja... Cara, nós consultamos tudo quanto é especialista, neurologista. Fomos até Goiânia, atrás de tratamento espiritual. A gente chegava aí lá todo fim de semana. Pegava o carro de manhã, ia pra Goiânia. Chegava lá, ele fazia consulta à noite. Eu voltava. Era um charlatão, como existe em todo lugar, né? Até quando eu parei de fazer, que eu percebi que era tudo armado, o cara começou a me ameaçar. Não, você não pode parar o tratamento, você não pode, que vai acontecer alguma coisa ruim com ele, não sei o quê. Desculpa, e o senhor Andrésinho tinha quantos anos, mais ou menos? Acho que ele lembra melhor do que eu. Tinha uns 15, 16 anos. Uns 15, 16 anos. Pra você ter ideia, dos 5, 6 anos de idade até os 15, 16, a gente não sabia que era. Leva a minha neurologista, fazia trocentos exames. Uma época ele fez uma ressonância magnética. Pra fazer a ressonância, ele teve que tomar uma anestesia geral. Porque o senhor mexia dentro da máquina? Eu tive que ir lá, autorizar, fazer isso, tudo. E ninguém falava o que ele tinha. Nessa palavra, esse nome, a síndrome de Torreira, ninguém sabia o que era, ninguém. Nunca tinha ouvido falar? Então, pô, eu achava que era problema dele. Aí eu falei, não, é ele mesmo, não tem nada de errado. E aí, quando ele tinha, acho que uns 13, 14 anos, ele fez uma temporada, um ano de kart, né? Correndo dois campeonatos, um aqui em São Paulo, outro em Campinas. Num ele foi campeão, no outro ele foi vice. E eu falei pra ele naquela época, eu falei, Andrezinho, agora não dá mais pra você continuar, porque corrida de automóvel, ou você tem patrocínio, ou você tem patrocínio. Não temos nenhum dos dois, você não tem. Então, é melhor você parar, tudo. E eu tinha uma equipe de competição na época, né? Eu falei, quando você tiver teus 15 anos, eu já boto você pra treinar, e com 16 você começa a correr. na minha equipe, saia bem mais barato. E quando ele tinha esses 13, 14 anos de idade, eu falei, pô, eu tenho que levar ele comigo pra oficina. Levar ele pra equipe, dar uma ocupação pra ele, pra ele começar a se distrair, porque é o que ele falou, o quarto dele parecia uma videoteca, né? Tinha tudo que era negócio de som. Os amigos dele na época eram o videogame, né, André? Era isso. E aí eu tirei ele de casa, levei pra oficina. E lá ele começou fazendo o trabalho por baixo mesmo, né? Vai montar pneu, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Chegava em casa à noite, minha mulher queria me matar, né? Ele saia com a roupa limpa de manhã. E para ir com a vape. Chegava em casa, tinha que passar uma vape nele. E ele curtia, ele curtia. Ele ficava, gostava tudo, participava. E a gente, naquela época, você vê como o troço era, né? A gente ia pra pista levando os carros pela avenida. Andando, né? Andando. E aí E aí E aí